Coração 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 Esse meu caminhãozinho Ela é areia demais Se o mariage não der Faço mais Ai, ai, ai No álcool a gente se emociona E o coração sabe disso Qualquer esquema é romance Romance é prejuízo Esse vestido colado Que a minha mão apaixona Minha boca chega a saliva Nessas morena grandona Será que ela me deu moral? Ou eu tô bem iludido no grau? Essas pernas grossas, um cabelo preto Piscando pra mim, né, não mal Ai, ai, ai Se essa roupa cair Meu coração cai pra trás Eita morena gostosa Dá pra caralho Esse meu caminhãozinho Ela é areia demais Se uma viagem não der Faço mais Ai, ai, ai Se essa roupa cair Meu coração cai pra trás Eita morena gostosa Ai, 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 ai Esse meu caminhãozinho Ela é areia demais Se uma viagem não der Faço mais Ai, ai, ai Amigo Vamos dar várias viagens Mas nós chega Não tem jeito Ai, ai, ai Essas latinhas com bebida dentro Não amenizou A falta que ela tá me fazendo Tô te esquecendo no ritmo lento E acelerando Que a saudade tá grudada na minha cola Só foi eu te perder pra ver quem era o idiota Eu tô só esperando Olha o vira-lada na sua porta Aonde eu parei Depois de revirar os lixos Mas boca de rua Olha eu querendo as paranoias Crise de loucura Eu tô voltando pro barraco E pra barraqueira E saudade da coleira Aonde eu parei Depois de revirar os lixos Mas boca de rua Olha eu querendo as paranoias Crise de loucura Eu tô voltando pro barraco E pra barraqueira Que saudade da coleta Tô te esquecendo no ritmo lento E acelerando Que a saudade tá grudada na minha cola Só foi eu te perder pra ver quem era o idiota Eu tô só esperando Eu tô só esperando Um, um, um volta Olha o vira-lada na sua porta Aonde eu parei Depois de revirar os lixos Mas boca de rua Olha eu querendo as paranoias Crise de loucura Eu tô voltando pro barraco E pra barraqueira Que saudade da comida Aonde eu parei Depois de revirar os lixos Mas boca de rua Olha eu querendo as paranoias Crise de loucura Eu tô voltando pro barraco E pra barraqueira Que saudade da coleira Eu tô voltando pro barraco E pra barraqueira Que saudade da coleira 어우 João Gabriel Philippão A CIDADE NO BRASIL 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 No olhar do seu coração Deve ter uma pedra de gelo Que eu tento, tento, tento E não derreto O que você faz dá muita raiva Mas se abre um sorriso já passa É ruim mas é massa Se nem chama eu já venho Vergonha na cara eu nem tenho Você vive fugindo Por isso eu sigo Trouxamente apaixonado por você Idiotamente disponível pra sofrer Eu deito pra você pisar Ligo pra você recusar Vai judiando que eu vou Solta a voz aí, vai! Trouxamente apaixonado por você Idiotamente disponível pra sofrer Eu deito pra você pisar Ligo pra você recusar Vai judiando que eu vou continuar Trouxamente apaixonado por você Idiotamente disponível pra sofrer Eu deito pra você pisar Ligo pra você recusar Vai judiando que eu vou continuar Trouxamente apaixonado por você Trouxamente apaixonado por você Idiotamente disponível pra sofrer Eu deito pra você pisar Ligo pra você recusar Vai judiando que eu vou continuar Trouxamente Que gostou faz barulho aí Não sabe disso Qualquer esquema é romance Romance é prejuízo Esse vestido colado O coração se apaixona A boca chega a saliva Nessas morena grandona Cleitinho romana Será que ela tem meu moral? Eu tô bem iludido no grau Essas pernas grossas O cabelo preto Piscando pra mim não é normal Ai, ai, ai Se essa roupa cair Meu coração cai pra trás Entra morena gostosa pra caralho Ai, ai, ai Esse meu caminhãozinho Ela é areia demais Se uma viagem não der Faço mais Ai, ai, ai Se essa roupa cair Meu coração cai pra trás Entra morena gostosa pra caralho Ai, ai, ai Esse meu caminhãozinho Ela é areia demais Se uma viagem não der Faço mais Ai, ai, ai No álcool a gente se emociona E o coração sabe disso Qualquer esquema é romance Romance é prejuízo Esse vestido colado Que a minha mão apaixona Minha boca chega a saliva Nessas morena grandona Será que ela me deu moral? Ou eu tô bem iludido no grau? Essas pernas grossas O cabelo preto Piscando pra mim não é normal Ai, ai, ai Se essa roupa cair Meu coração cai pra trás Entra morena gostosa pra caralho Ai, ai, ai Esse meu caminhãozinho Ela é areia demais Se uma viagem não der Faço mais Ai, ai, ai Se essa roupa cair Meu coração cai pra trás Entra morena gostosa pra caralho Ai, ai, ai Esse meu caminhãozinho Ela é areia demais Se uma viagem não der Faço mais Ai, ai, ai Amigo Vamos dar várias viagens Mas nós chegamos Não tem jeito Ai, ai, ai Obrigado Essas latinhas com bebida dentro Não amenizou A falta que ela tá me fazendo Tô te esquecendo No ritmo lento E acelerando Que a saudade tá grudada na minha cola Só foi eu te perder pra ver quem era o idiota Eu tô só esperando Bota Olha o vira-lada na sua porta Aonde eu parei Depois de revirar os lixos Mas boca de rua Olha eu querendo as paranoias Crise de loucura Eu tô voltando pro barraco E pra barraqueira Que saudade da coleira Aonde eu parei Depois de revirar os lixos Mas boca de rua Olha eu querendo as paranoias Crise de loucura Eu tô voltando pro barraco E pra barraqueira Que saudade Tá comendo Tô se esquecendo No ritmo lento E acelerando Que a saudade Tá grudada na minha cola Só foi eu te perder Pra ver quem era o idiota Eu tô só esperando Um Volta Olha o vira-lada na sua porta Aonde eu parei Depois de revirar os lixos Mas boca de rua Olha eu querendo as paranoias Crise de loucura Eu tô voltando pro barraco E pra barraqueira Que saudade Tá comendo Aonde eu parei Depois de revirar os lixos Mas boca de rua Olha eu querendo as paranoias Crise de loucura Eu tô voltando pro barraco E pra barraqueira Que saudade Tá comendo Eu tô voltando Eu tô voltando pro barraco E pra barraqueira Que saudade Tá comendo João Gabriel João Gabriel Sabe aquela sensação De ver o mundo parar É a mesma que eu tenho Ao te ver chegar Parece louco Mas desse jeito Eu quero sempre mais Não tem razão Ou explicação Ou explicação Eu quero sempre mais É só me olhar desse jeito E eu não falo mais por mim Tô morando no seu beijo Eu nunca pensei em me entregar Tão fácil assim Sabe quando um dia simples demora a passar Minutos viram horas pra me torturar Parece louco Parece louco Mas desse jeito Eu quero sempre mais Não tem razão Ou explicação Eu quero sempre mais É só me olhar desse jeito Que eu não falo mais por mim Tô morando no seu beijo Eu nunca pensei em me entregar Tão fácil assim Sabe aquela sensação De ver o mundo parar É a mesma que eu tenho Ao te ver chegar Parece louco Mas desse jeito Eu quero sempre mais Não tem razão Ou explicação Eu quero sempre mais Não tem razão Ou explicação Eu quero sempre mais Não tem razão Ou explicação Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais No lugar do seu coração Deve ter uma pedra de gelo Que eu tento Tento, tento, tento E não derreto O que você faz? Dá muita raiva Mas se abre o sorriso Já passa É ruim, mas é massa Cê nem chama Eu já venho Vergonha na cara Eu nem tenho Cê vive fugindo Por isso eu sigo Trouxamente apaixonado Por você Idiotamente disponível Pra sofrer Eu deito pra você pisar Ligo pra você recusar Vai judiando Que eu vou continuar Trouxamente apaixonado Por você Idiotamente disponível Pra sofrer Eu deito pra você pisar Ligo pra você recusar Vai judiando Que eu vou continuar Trouxamente No lugar do seu coração Deve ter uma pedra de gelo Que eu tento, tento, tento E não derreto O que você faz? Dá muita raiva Mas se abre o sorriso Já passa É ruim, mas é massa Cê nem chama Eu já venho Vergonha na cara Eu nem tenho Cê vive fugindo Por isso eu sigo Trouxamente apaixonado Por você Idiotamente disponível Pra sofrer Eu deito pra você pisar Ligo pra você recusar Vai judiando Eu deito pra você pisar Ligo pra você recusar Vai judiando Que eu vou continuar Trouxamente apaixonado Por você Idiotamente disponível Pra sofrer Eu deito pra você pisar Ligo pra você recusar Vai judiando Que eu vou continuar Trouxamente Que gostou Faz barulho aí Boa 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 Menino Você tá doido Show de bola Boa 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 Bo Bo Obrigado.